Abertura O que vocês observam nesse slide? Crianças, uma família, são seis irmãozinhos. A fotografia passou por um fragmentador para esconder a identidade, só por isso. Mas são crianças muito bonitas. O mais velho, nove anos de idade, e a caçulinha está aqui. Quando você olha para um grupo de crianças assim, pensando no futuro delas, o que você imagina? Você que trabalha com crianças, o que você imaginaria vendo essas crianças? Ou vendo as duas filhinhas que você tem correndo e tal, e começa a olhar para o futuro. Mas você tem sempre ideias pensando no futuro próspero fisicamente, mentalmente, espiritualmente, pessoas que vão ser... Passaram os anos, e o mais velho, já com 80 anos, 2005, o único adventista. A número 2, falecido dos 60 anos com aneurisma. O número 3, falecido dos 22 anos com insuficiência renal. O número 4, falecido dos 70 anos com câncer. O número 6, falecido dos 62 anos com câncer. E no ano 2007, que eu encontrei com este irmão, em Tatuí, ele me disse, olha, a irmã que está sobrando, está muito doente. Eu creio que vou ter que enterrá-la também. O mais velho enterrou quatro, e agora ia enterrar a número 5. Qual a diferença entre eles? Todos nasceram em uma fazenda, sul de São Paulo, e ele me disse, se comia muita carne e muito açúcar, rapadura. E ele disse, eu não sei porquê, eu nunca gostei de carne nem açúcar, e eu não comia. Todos meus irmãos comiam carne e açúcar. Essa era a grande diferença que ele viu. E ele, sendo o mais velho, que deveria ter morrido primeiro, foi o único que ficou vivo. É interessante, não é? Bom, quando eu conheci essa história, comecei a pensar, e o corpo humano é muito complexo. Ainda hoje, com todo o conhecimento que existe, muitas coisas aqui se explicam, mas não se entendem completamente. Principalmente no que se refere com o cérebro. Agora, a nível celular, ainda mais. Se você começa a estudar e aprofundar, e aprofundar, e aprofundar, você vai chegar a um ponto que a pessoa não sabe mais, e ainda tem mais. Eu sei isso porque eu fiz um mestrado em Engenharia Biomédica na USP, e aí, me lembro, no Instituto do Coração, cada disciplina tinha cinco professores. Cada um estava uma parte. E, como todos já tinham graduação, outras pós-graduações, começavam a perguntar, 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 e eles, que eram pessoas as mais, com maior graduação, não conseguiam responder a todas as perguntas. Porque o ser humano é muito complexo. Muito, muito, muito complexo. E aqui é uma pergunta que eu achei muito interessante. De onde vem a sua energia? Em São Paulo, você sabe que o povo anda correndo, né? Aqui eu não sei se correm tanto, mas lá é uma loucura. De manhã cedo, chega na estação do metrô, e toda a escala subindo assim. Aqui, desce, está desocupada, porque está no horário de pico. O que faz o pessoal? Corre, sobe correndo a escala no sentido contrário. Ela está descendo e o pessoal está subindo. Movimento de pernas e braços, chegou lá em cima, pegou o metrô e foi embora. À tarde, trabalhou o dia inteiro, sabe? E você vê a mesma correria, já retornando para sair do metrô, pegar o ônibus e continuar até a sua casa. De onde vem toda essa energia? É muita energia. Agora, o que a palavra de Deus nos fala? Que nós temos um capital energético disponível para aplicação diária. Isso a gente percebe, porque depois de um certo horário de trabalho, você fica cansado, não fica? Com sono. E necessita repulsar. Para quê? Para repor a energia. Já está acabando a energia. Chega uma hora que simplesmente fecha os olhos. Não tem energia. Mas, o que nos diz a palavra de Deus? Que se você tiver hábitos de estrita temperança, você terá a máxima produtividade em trabalho físico e trabalho mental. Se você tiver hábitos estritamente corretos, de acordo com o projeto de Deus, Então, você terá a máxima produtividade física e mental. Na medida que seus hábitos se afastam dessa condição ideal, você vai perdendo em produção física e produção mental. Então, é importante ter hábitos de estrita temperança por isso. Agora, a ciência sabe que a energia vem da alimentação saudável, da energia solar, da água, do ar, oxigênio fundamental, e o exercício físico, que permite ativar a circulação para levar nutrientes a todo organismo, remover toxinas. Isso a ciência sabe. Mas, o que a ciência não sabe, nós temos o privilégio que a palavra de Deus é energia. Isso aí, gente, é um diferencial tremendo. A palavra de Deus não é apenas informação que nos apresenta o futuro profético, nem nos conta a história do povo de Deus, nem explica apenas o plano da redenção. Ela é energia. Veja o que diz a palavra de Deus. A energia criadora que trouxe a existência aos mundos está na palavra de Deus. Essa palavra comunica poder e gera vida. Cada ordenança é uma promessa. Aceita voluntariamente, recebida na alma, traz consigo, observem, a vida do ser infinito. Pela palavra, você recebe a vida do ser infinito. Transforma a natureza, restaurando-a à imagem de Deus. A vida assim comunicada é de maneira idêntica mantida de toda a palavra que sai da boca de Deus viverá o homem. O que que me falam desse texto? Não é algo assim que transcende a imaginação de qualquer ser humano? Porque quando a gente pensa em salvação, o que que está pensando? Alguém caiu na piscina, vem um salvador, pegou ele, tirou fora da piscina e não se afogou. A salvação do pecado é que Deus nos comunica a sua palavra que transforma a vida aqui dentro. transforma a vida de tal maneira que a pessoa agora passa a ter a imagem de Deus, reflete completamente o caráter de Deus. Por isso diz o Senhor, de toda a palavra que sai da boca de Deus viverá o homem. Veja esse outro texto. O mesmo se dá quanto a todas as promessas da palavra de Deus. E por intermédio dessas promessas que Cristo nos comunica a sua graça e poder. Recebidas, assimiladas, elas serão a fortaleza do caráter, a inspiração e observem, o sustentáculo da vida. O que sustenta a vida do ser humano? A palavra de Deus. Nenhuma outra coisa pode possuir tal poder restaurador. Nada além delas pode comunicar o ânimo e a fé que dá energia vital a todo o ser. De onde vem a energia vital então? Da palavra de Deus. Porque quando você faz fogo, você precisa de lenha, precisa de oxigênio, sabe? Para produzir a combustão e precisa do fogo. Bom, quando você ingere alimentos, você come cereais, ali tem a lenha, nos alimentos tem a lenha, o exercício físico coloca oxigênio, porque você tem que respirar mais, e onde vem o fogo? Aí vem a palavra de Deus. A energia vital que o Senhor dá. E observem aqui, a palavra de Deus é a semente. Toda semente tem em si um princípio germinativo. Nele, nesse princípio, está contida a vida da planta. Do mesmo modo, há vida na palavra de Deus. Cristo diz, as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Em cada mandamento, em cada promessa da palavra de Deus, está o poder pelo qual o mandamento pode ser cumprido e realizada a promessa. Aquele que pela fé aceita a palavra, observem aqui, recebe a própria vida e o caráter de Deus. E assim que o Senhor não salva do pecado. Por isso que é fundamental a gente tem que se encher na palavra de Deus. Obedecê-la em todos os pontos, porque obedecendo, você está recebendo a palavra. E recebendo a palavra, você está recebendo a vida de quem? De Deus. E isso que... Mesmo que você morra hoje, você vai para o céu, porque já a palavra está aqui. O plano não salvação a isso. Por isso que Deus se fez carne para trazernos a palavra e colocá-la no nosso alcance. Agora, fecha o próximo texto. A Bíblia toda é uma revelação da glória de Deus em Cristo. Recebida, crida e obedecida, tem tudo isso, recebida, crida e obedecida, ele é o grande estímulo, a constrangedora força que vivifica as faculdades físicas, mentais e espirituais, dando a existência a devida orientação. Então, o que que traz vigor, o que que traz vida? Porque a gente pensa que tem que comer mais castanha, comer mais arroz integral, comer suco verde, não sei o que. Não, irmão, o que dá vida e restaura é a palavra de Deus. Agora, o resto, você coloca a alimentação em ordem, claro, tudo isso vai contribuindo, mas é a palavra de Deus que traz a vida e vivifica não somente a parte espiritual, senão que faculdades físicas, mentais e espirituais. Veja, a energia recebida, de que maneira? Pela comunhão com Deus, unida ao ardente esforço de educar o espírito em hábitos ponderados e cautelosos, preparam para os deveres de cada dia e conservam o espírito em paz em todas as circunstâncias ainda mais adversas. A pessoa permanece em paz. Bom, ficou claro de onde vem a energia? Agora, observe aqui. Você tem, a energia vem da alimentação saudável, energia solar, água, ar, exercício físico, movimento, sangue e a palavra de Deus. Onde você vai usar essa energia? Quatro áreas que estão sob seu controle. Trabalho mental, trabalho muscular, trabalho digestivo e trabalho sexual casados. A pessoa que decide se come três vezes ao dia ou duas vezes ou cinco vezes ou sete vezes, não é isso? Só que estas áreas elas vão e impõem o funcionamento de todas estas outras. Trabalho do sistema autônomo, mantendo a respiração, batimento cardíaco, funcionamento do sistema digestivo e isso trabalha constantemente e gasta energia. Produção de calor, geração de calor, tem que manter a temperatura do corpo. Isso de certo grau você pode controlar. Está muito frio, você se agasalha bem, se empacota e evita perda de calor. E assim o organismo vai poupar energia em produzir calor, correto? Mas até certo ponto, está tão frio que ele tem que gerar calor para manter a temperatura. É gasto de energia. Agora, o trabalho do sistema endócrino produzindo hormônios vai depender muito. Se você come muitas vezes ao dia, o pâncreas tem que estar produzindo insulina. Isso é inevitável. glucagon. São hormônios que estão relacionados com o processo de direcionamento de gorduras, açúcares no sangue. Agora, se você come muitas vezes por dia, vai haver fermentação estomacal, uma geração de toxinas muito grande que vai impor ao sistema imunológico uma sobrecarga, porque ele tem que eliminar toxinas e vai gastar mais energia. o sangue, o sangue tem uma vida, um tempo de vida de 90 a 120 dias, as células vermelhas, tá? 60, 90, 90, 120 dias. E depois disso, elas têm que ser recicladas, retirar a ferritina e tal, e têm que produzir novas células, gasto de energia. Esse é o tempo útil do sangue. Só que tem um detalhe, se você mora em uma cidade, antes que isso, qual a função do sangue? Carregar oxigênio dos pulmões para as células e retirar o CO2, que é o dióxido de carbono, da célula para os pulmões e expelir. Tá certo? Isso faz com que as moléculas de oxigênio ou de CO2 se liguem ao glóbulo e elas carregam e se desligam e assim são liberados. Oxigênio nas células de oxigênio de carbono para ser expelido para o meio exterior. Mas se você mora na cidade, você está exposto a um ambiente em que existe muito monóxido de carbono, CO. E o CO se liga à célula do sangue, mas não se desliga nunca mais. Isso é quimicamente assim. Se ligou e ficou. Isso inutiliza. São vários pontos de ligação. Mas se você está em um ambiente de São Paulo tremendamente contaminado, muitas células são inutilizadas, o que tem que fazer no organismo? Eliminá-las, reciclá-las e produzir novas células. E com isso está gastando mais e mais energia e afinal está encurtando o tempo de vida. Quanto mais poluído o lugar, pior é. Nova York deve ser terrível. E assim por diante. Então, trabalho e reconstrução, tudo isso aqui vai gastando energia. E isso vai depender muito da atividade. Agora pensem da seguinte maneira. Você dispõe de uma energia para o dia. Vamos imaginar 100 unidades. Aqui você tem 5 áreas de gasto de energia. Se cada uma gastar 10, não é isso? Dá 90. Como você dispõe de 100, sobra 10. Essas 10 vão para o fundo de reserva. A poupança organismo tem que ter uma poupança de energia porque em um caso de doença ele tem que lançar mão a algum recurso de energia para poder suprir as necessidades. Então, sempre enquanto tem 100 e gasta 90, estão sobrando 10 e o organismo funciona normalmente. Agora, imaginem que você decide fazer um curso a mais. e o seu trabalho mental vai aumentar agora de 10 unidades para 20 unidades. Então, se você soma o gasto de todas as áreas, dá 100. Você dispõe de 100 e gasta 100 no dia. Enquanto você gastar 100, receber 100, está indo tudo bem, só que você não está tendo sobra para a reserva. Correto? Agora, chegou um tempo em que você é exigido, chega um período de exames e em vez de gastar 20 unidades de trabalho mental, aumenta para 30. Então, durante o dia, você vai gastar 110, só que você tem apenas 10 disponíveis. De onde saíram os outros 10? Da reserva. Enquanto tiver reserva, o processo vai funcionando. só que antes de zerar a reserva, porque o organismo tem uma série de mecanismos aí de prevenção, sabe? Tem que evitar situações de alto risco. Antes disso, você começa a sentir já falta, começa a sentir cansaço muscular, porque está tendo menos alergia disponível, ou trabalho digestivo. Tem muitas pessoas que dizem, mas a combinação é toda correta, não tem nada errado, como no horário certo, e me fermenta o alimento. Por quê? Porque não tem energia para digerir. Aí começa também a ter trabalho sexual, também diminuído. Sistema imunológico, se você já aqui o esforço mental está sendo mais ainda, chegou o período dos exames finais, então agora em vez de gastar 30, vou gastar 40. Passei para 120. Já a reserva está comprometida, o que faz o organismo? Começa a tirar energia das outras áreas, sistema imunológico, menos, sabe? E aí começam gripes frequentes, alergias, uma série de sinais que a coisa está ficando feia. Capitão? Nesse processo todo, chega uma hora que, porque você teria que ter energia para o repouso noturno e para adorar aos senhores no sábado. E já não tem energia para dormir. E é esse tipo de insônia que o médico diz, olha, é bem fácil, tire o café, deixe de assistir televisão depois das cinco da tarde, você fala, mas eu não tomo café e assisto televisão de hora nenhuma. e o que que se faz nesse caso? E já não tem remédio que resolva. A pessoa fica com os olhos abertos a noite inteira. Por quê? Não tem energia para dormir e fica no estado de vigília. O que que é isso? A pessoa fica no estado de alerta máxima porque o organismo sabe que vai morrer. E como sabe que vai morrer, ele fica acordado para poder agir. Misericórdia, apoia a misericórdia sobre isso. Não, a gente não pode gastar energia assim de qualquer maneira. E ainda você tem que se cuidar com atitudes mentais impróprias. Ansiedade, desgosto, descontentamento, remorso, sentimento, culpa, que tudo isso vai consumindo energia. é como um dreno. Eu conheci uma senhora em Minas Gerais que ela estava em um estado assim de prostração. Aí, conversando com ela, me disse, eu sou vegetariana, bons hábitos, tudo certinho. E não tinha força física, eles alugavam na parte de baixo, que era uma loja, e moravam na parte de cima. E ela não tinha força física para subir a escala. metade da escala ela tinha que sentar e descansar. Aí, eu fiquei pensando, qual será o problema? Porque ela me falou que a alimentação era tudo nutritivo, nos horários certos, e assim por diante. Bom, enquanto ela foi buscar água, eu fiquei olhando na mesa, tinha uma série de fotografias. Quando voltou, perguntei, são seus filhos? Ah, aí me começou a contar a história dos filhos. uma filha estava estudando em Belo Horizonte, ela ligava sábado 10 da manhã e a filha estava dormindo. E falava, filha, você não foi na igreja? Sabe? A filha contava que ficou estudando até tarde, que não conseguiu, e passou as horas do sábado e ao final sábado de manhã estava dormindo em casa. Aí o filho que estava na França, em Paris, já não ia mais na igreja porque estava muito difícil a vida, trabalhar muito e assim por diante. O outro filho trabalhava com o pai, tinha uma serraria e às vezes o caminhão ficava atolado em um caminho, caminhos de terra e passava a noite e ele não sabia onde estava, ela não sabia onde estava o filho e ficava na janela acordado até as quatro da manhã pensando nos três e orando. Acabou com sua energia e ficou naquele estado. Então, aí que entra a questão como administrar todo esse sistema complexo para preservar a saúde e preservar a vida. Aí que o Senhor nos estabelece limites, limite para isso, limite para isso ou outro, caso contrário você cai em doenças físicas e mentais. Todo ser humano nasce com uma certa energia e por causa do pecado a energia vai diminuindo ao longo dos anos e existe um mínimo que mantém as funções orgânicas funcionando. Quando a energia cai abaixo desse mínimo as doenças se multiplicam e a pessoa morre. Assim que a pessoa morre. Agora, aqui entra a questão da temperança. se você tiver hábitos intemperantes incorretos a energia diminui mais rapidamente atinge o mínimo mais cedo as doenças se multiplicam aqui mais cedo e a pessoa morre mais cedo. Se você acrescenta isso atitudes mentais impróprias aquela energia é muito mais rápida atinge o mínimo bem mais cedo e bem mais cedo morre. Captaram? Por isso que tem pessoas com câncer que superam a doença e outras não superam. Depende muito da energia que eles têm. Quem não tem energia no sistema imunológico já não tem como e não consegue suportar os tratamentos e rapidamente descende. E outros não. Por isso que eu digo tem que tomar cuidado com esses tratamentos naturais que folha de como é? Qual é a folha que falam? Não, a frutinha noni que é bom para o câncer etc. Não, pode ser que coopere mas uma pessoa que está sem energia não tem folha de noni de moringa de coisa nenhuma que vai resolver. Porque tem que ter energia. como você percebe? Estava mostrando a criança pulando lá embaixo correndo. Passou 40 anos de idade vai estar correndo igual que as crianças? Não, porque não? Porque tem menos energia. 60 anos vai ter a mesma mobilidade? Também não porque tem menos ainda. 80 anos e a pessoa caminha lentamente porque não tem energia. E quando morre quanta energia tem? Zero por isso que parou. Não tem mais energia. Não é somente a doença tem pessoas que morrem já o filho dessas pessoas que diz estava deitado em cama fechou o sol e dormiu não tinha doença nenhuma não foi problema de vírus foi acabando a energia acabando acabou acabou. Agora o que nós precisamos saber administrar o sistema para não provocar a diminuição de energia ao ponto de morrer antes do tempo. Veja o que diz aqui Deus nos dotou com certa quantidade de força vital. Isso aqui se preservamos cuidadosamente a força vital e mantemos o delicado mecanismo do corpo em ordem o resultado é saúde mas se exaurida muito rapidamente a curva vermelha o sistema nervoso toma emprestado de seus fundos de resistência a força necessária a poupança a reserva tomou energia dali e quando um órgão é prejudicado todos são afetados aqui começa a entrar em falência o sistema captaram como funciona? é sério não é sério? agora vejam aqui com respeito a curva vermelha e aqui que você tem que se cuidar todos porque olha por toda parte há intemperança no comer e no beber intemperança no trabalho intemperança em quase tudo quer dizer se você trabalha demais você está gastando sua energia presente e futura e vai colher as consequências estão gastando a energia vital de que necessitarão um tempo futuro e quando a energia que tão indiferentemente usaram é exigida fracassa por esta de faltar fosse a força física fracassa as faculdades mentais caso indiferentemente esgotemos essa energia pela contínua sobrecarga em algum tempo seremos os prejudicados captaram? e vejam será diminuída nossa utilidade se não for destruída a nossa própria vida então essa ideia que a pessoa tem que trabalhar trabalhar e tem que trabalhar e está passando por cima dos limites da própria estrutura você está comprometendo sua saúde e sua vida porque não tem um fundo sabe aliás um fundo sem fundo não tem um fundo de energia assim um reservatório de energia que não tem fundo não tem uma quantidade determinada para uso diário então não pode gastando a mais agora a curva preta atitudes mentais impróprias muitas vezes um problema doméstico está com um câncer corroendo até a própria alma e enfraquecendo as forças vitais outras ocasiões é o caso do remorso pelo pecado minando o organismo e desequilibrando a mente desgosto ansiedade descontentamento remorso culpa desconfiança todos tendem a consumir as forças vitais aqui e confiar a decadência e a morte então a gente tem que se livrar de tudo isso como se livra do desgosto do descontentamento do remorso da culpa desconfiança aí entra o evangelho tem que se encher da palavra de Deus porque a palavra de Deus dá consolação dá conforto foi traída pelo marido o que mais aconteceu enfim todos esses transtornos acontecem na vida quando você tem a Cristo no coração você começa a olhar com outros olhos você começa a pensar coitado esse rapaz já a vida dele com uma mulher é uma complicação agora arrumar a segunda mulher já arrumou uma mais que dupla complicação é ou não é? e aí você começa a ter compaixão em vez de sentir-se ferida magoada guardar ressentimento com isso vai gastando sua energia mental e vai adoecer então aí você diz Senhor tenha misericórdia dele tenha misericórdia porque o caminho que ele está seguindo vai se perder e esse espírito se nós tivermos não vai ter sentimento de mágoas vai conseguir perdoar sabe se por ventura a pessoa vem a pedir perdoa fala te perdoa fique em paz eu sei que você é um pecador mas Deus tenha misericórdia que te dê força para você superar suas deficiências e fraquezas e você chega no céu agora se você tiver a natureza carnal dominante a natureza carnal dominante o que você quer que aconteça muita coisa né então é aí que você complica sua vida sua própria você consome suas forças bom existem duas possibilidades ou você tem hábitos físicos corretos ou você tem hábitos físicos intemperantes nos dois casos você produz estímulos nervosos que vão se forem corretos excitar normalmente o cérebro vai haver um consumo de energia e uma reposição normal pelos mecanismos da vida e manter a saúde mas se os hábitos físicos forem intemperantes esses estímulos nervosos vão sobre excitar o cérebro e aí vai haver um consumo maior que a capacidade do cérebro de repor a energia e começa a haver uma diminuição da energia cerebral como você percebe começa a haver discernimento incorreto mentes desequilibradas espírito precipitado paralisia das energias mentais faculdade nervosa do cérebro enfraquecida aí vem enfermidade e finalmente a morte então começa a ter problemas de esquecimento problemas de já não consegue raciocinar na velocidade que deveria e aí você percebe que algo não está funcionando bem o que que seriam hábitos corretos exercício físico diário esforço mental diário regime conveniente ver cenas naturais da vida descanso etc isso é o normal o que que seria intemperante sobrecarga contínua no esforço mental ou físico a pessoa trabalha 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 quantas horas você trabalha aqui em média não diária mas a gente o pessoal trabalha só oito ou trabalha mais do que oito não pelo que eu sei eu fiquei fazendo uma semana quantas 12 e 15 então agora tem que fazer a conta quantos anos tem pela frente tem que baixar tem que baixar gente sabe eu fico pensando o seguinte nós que conhecemos as profecias e você tem o privilégio de conhecê-las e tomar um estudo sobre o apocalipse aqui você vai entender o quadro o que vem sobre o mundo sabe não isso é sério o que vem sobre o mundo povo nem imagina eu fico olhando todas essas casas muito bonito eu sei que tudo isso não vai ficar pedra sobre pedra porque todo conflito começa aqui nos Estados Unidos se estende pelo mundo inteiro então para quem entende isso agora é tempo de se preparar para sair da terra e pelo céu então se eu vou gastar minhas energias em construir algo que vai acabar daqui a pouco não tem não tem cabimento eu me contentaria hoje sabe pela compreensão que eu tenho porque veja no seguinte eu sou professor universitário meu salário no Brasil era muito alto tanto é que na época eu tinha três filhos eu pagava três faculdades particulares e pagava a vista sabe o salário era alto eu poderia ou não poderia estar trabalhando hoje como está meu cérebro funciona ainda sabe poderia estar dando aula e ganhando dinheiro mas por que eu não estou fazendo isso porque eu sei que isso o que eu vou fazer vou comprar um carro vou comprar isso vou comprar isso vou comprar isso e afinal tudo isso vai para o lixo então hoje prefiro viver com um pouquinho sabe me aposentei eu sou com aposentadoria tive que reorganizar meu orçamento e me restringir a isso mas porque eu sei que a vinda de Cristo é muito próxima a palavra de eu tanto é bem clara nesse sentido mas que eu vou gastar minhas forças minha saúde e arriscar minha vida para que daqui a pouco ver tudo caindo por terra me diga vale a pena então hoje o que a gente tem que fazer planejar a vida eu preciso de tanto para viver tranquilamente sabe com simplicidade e tendo isso o resto prepare-se para a produção veja o que agora o que seria além de sobrecarga contínuo esforço mental ou físico comer em demacia comer demasiado frequente tudo isso vai gastando energia comer alimentos suculentos difícil de digerir uso estimulante seja café estimulante químico estimulante mecânico o que for tudo que estimula vai gastando energia tanto é este livro Gaiton é um tratado de fisiologia médica nos dá uma lista do consumo de energia por hora para um homem de 70 quilos em quilocalorias durante o sono você gasta 65 quilocalorias por hora dormindo você dorme 8 horas dá 8,540 8,640 520 quilocalorias 8 horas de sono gastou 520 quilocalorias um lanche da noite se você come 3 frutas quantas fatias de pão? 3 frutas é 150 quilocalorias não passa disso quantas fatias de pão comeria? 2, 3 3? 2 2 fatias de pão mais 100 quilocalorias então você vai consumir 250 a 300 quilocalorias à noite e você vai deitar e gastar 520 de onde vem as outras 220 da reserva por isso que o ser humano tem que morrer entrou o pecado o ser humano tem que morrer então você vê imagina agora exercício intenso 450 quilocalorias por hora cortador de cana lá no Brasil começa a trabalhar 7 horas 10 horas da manhã para almoçar o que ele come antes de ir ao trabalho um café com leite e açúcar dois ou três pãozinhos com manteiga entre o leite açúcar os pãozinhos a manteiga se colocou 400 quilocalorias é muito tá 400 450 ele gasta em 3 horas de trabalho 900 quilocalorias a mais gastou 1.350 e ele recebeu um alimento 450 isso quanto muito aí ele almoça qual o almoço dele come carne come feijão come arroz branco sabe salada muito pouco farinha ao todo quantas quilocalorias 600 quilocalorias aí ele trabalha das meia hora para almoçar 10 e meia começo e vai até lá pelas duas da tarde parece que tem um lanche quanto gastou mil e tantas quilocalorias a mais e aí o ser humano vai consumindo e envelhecendo adolecendo e morrendo captaram ideia estão ficando animados ou não isso é ilógico está trabalhando o coração está trabalhando o pulmão não vai não vai não vai mas não é assim não é por isso que a gente tem que entender o plano da redenção tá se entender e dar graças a Deus por Jesus Cristo porque esse mundo é uma loucura você nasce condenado para morrer aí a criança cresce e cresce eu vejo a criança correndo coitado chega aí e começa enfim só encrenca já seis anos de idade você lá coloca na escola coitadinho tem ideia tem que sentar aí para e fica numa escola e aprendendo um monte de coisa que não servem para nada tem outra que serve aí depois casa aí arrumou mais problemas ainda aí vem o problema de de trabalho um monte de problema no trabalho e vai gastando energia energia vai envelhecendo adoecendo aí você pode observar acordado deitado em imóvel gasta mais quilo galeria sentado em repouso mais ainda que dormindo em pé relaxado exercício leve caminhando lentamente olha quanto consome caminhando lentamente exercício ativo intenso muito intenso subindo escada sabe aquele pessoal que é coledor de laranja que eles colocam escada sobem e vão enchendo uma sacola encheram a sacola dessa escada despejam em um caixão aí eles sobem escada continuam colhendo fruta encheram a sacola quantas quilocalorias gastaram quais são os limites agora Deus estabeleceu os limites para trabalho físico e trabalho mental isso para ter um propósito em João capítulo 9 verso 4 o Senhor disse convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia a noite vem quando ninguém pode trabalhar então o Senhor já diz o trabalho é de dia ou de noite de dia Jesus respondeu não há 12 horas no dia se alguém andar de dia não tropeça porque vê a luz deste mundo mas se andar de noite tropeça porque nele não há luz então qual horário para o trabalho dia e noite quantas horas 12 horas 12 horas de trabalho 12 de descanso mas observem agora conselho sobre educação o cérebro e os músculos devem ser proporcionalmente exercitados se se quer manter a saúde e o vigor esse proporcionalmente sempre me chamou a atenção até que um dia lendo conselho sobre saúde diz e uma parte do tempo diário deveria ter sido dedicado ao trabalho de modo que as faculdades físicas e mentais pudessem exercitar-se igualmente então para eu preservar a saúde e o vigor eu preciso ter o mesmo trabalho o tempo de trabalho físico que o trabalho mental como o tempo de trabalho todo 12 horas eu teria que trabalhar seis horas fisicamente seis horas mentalmente para que? para preservar a saúde e o vigor e nós estamos longe dessa situação porque quem trabalha fisicamente fisicamente o dia inteiro quem trabalha mentalmente é o dia inteiro sabe? vejam agora ouvessem nossas escolas estimulado o trabalho no sentido agrícola e como todo organismo humano seria proporcionalmente exercitado desenvolver-se maior resistência então se nós tivéssemos esse equilíbrio trabalho físico trabalho mental poderíamos preservar a saúde e o vigor e ter maior resistência qual o problema hoje? as pessoas não tem resistência não tem vigor e não tem saúde consequentemente por quê? porque todo o sistema está desequilibrado e ainda uma alimentação errada hábitos alimentares errados a gente está vivo pela misericórdia de Deus bom quais são os limites as restrições para o trabalho digestivo? diz o senhor a primeira educação que os filhos devem receber da mãe logo na infância deve dizer respeito a sua saúde física deve-se lhe permitir tão somente alimentos simples da qualidade que os preserve nas melhores condições de saúde e esse alimento só deve ser tomado em períodos regulares não mais do que três vezes ao dia e duas refeições seria mesmo melhor do que três então já tem uma restrição não pode ter mais refeições do que isso três refeições ao dia e coisa alguma entre elas nem mesmo uma fruta deve ser o limite máximo da condescendência os que vão além violam as leis da natureza e sofrerão a penalidade porque Deus fez organismo para esse tipo de trabalho o estômago deve ter seus períodos regulares de trabalho e de repouso e portanto o comer irregularmente e entre as refeições é perniciosíssima violação das leis da saúde quer dizer não é pernicioso é perniciosíssimo em muitos casos a fraqueza que leva a desejar alimento é sentida porque os órgãos digestivos foram muito sobrecarregados durante o dia depois de digerir uma refeição os órgãos que se empenharam nesse trabalho precisam de repouso pelo menos cinco ou seis horas devem entremear as refeições mas para isso aí tem o comer cereais integrais se não como cereais integrais eu não consigo permanecer cinco ou seis horas sem comer e aí eu tenho que verificar quanto cereal se você chega na hora da próxima refeição sem estar em desespero não sentir-se com fome fraqueza comer o suficiente agora se passaram três quatro horas e você começa a sentir fome e quer comer tem que aumentar a quantidade de cereais integrais na refeição anterior qual seria o cardápio? o cardápio está ali no computador vocês podem tirar cópia de todo o material está aqui nesse computador está todo o material ali você traz um pendrive e com a luz podem depois se copiar todo esse material aí tá aí tem o cardápio tem tudo mas é basicamente isso três refeições ao dia três refeições tem que ter cereais integrais porque cereal integral é combustível energia sim que não pode ser as três os três refeições cereais integrais a primeira e a última frutas muita fruta na segunda refeição que é o almoço muita verdura crua para aproveitar os nutrientes nunca temperar com vinagre aqueles dressing quanto chamam aqui os todos esses molhos que tem ali tem vinagre tem óleos etc eles promovem na fermentação do alimento então o que que eu faço no lugar que eu tenho almoçado aqui eu vou com um limão no bolso tá hoje cheguei com um limão aqui embaixo já parti meu limão e temperei minha salada quando tenho almoçado ali eu mostrei com o Júnior com o Marlos no no Whole Foods eu carrego meu limão tá pronto tá resolvido você colocou esses vai promover a fermentação que é gostoso tudo bem mas que fermenta fermenta é a cor esse que preto falou que mistura o sal o limão o alho e o azeite o azeite e a... não o azeite retarda o processo digestivo pode se colocar sozinho ou misturar nós estamos a misturar de qualquer maneira e aí ele retarda o processo digestivo entenderam? bom pelo menos cinco ou seis horas essa é mais uma restrição outra comer em debacia mesmo que se trate de alimentos simples entorpece o nervo sensitivo do cérebro a percepção enfraquecendo sua vitalidade porque gasta mais energia para digerir o alimento o comer em excesso exerce sobre o organismo um efeito pior que o trabalhar em excesso as energias da mente são enfraquecidas mais seguramente pelo comer intemperante do que pelo trabalho intemperante então entre os dois é pior o comer que o trabalhar então tem que tomar cuidado com a comida o que já vimos anteriormente a força afetada é saudida por alimentos frios a comida não deve ser ingerida muito quente nem muito fria se está fria as forças afetadas do estômago são chamadas a fim de aquecê-las antes de ter começo o processo digestivo e para aquecê-las tem um gasto de energia cerebral tem que aquecer o alimento gastar energia se está fria as forças vitais ou estômago são chamadas a fim de aquecê-las antes de começar o processo bebidas frias pelo mesmo motivo são prejudiciais por outro lado o uso copioso de bebidas quentes e debilitantes por quê? porque o líquido quente não pode entrar no sangue o líquido frio não pode então se está frio tem que ser aquecido se está quente tem que remover o calor e aí ativa a circulação e aí está gastando energia agora limonada ou água gelada tomada as refeições retardará a digestão até que o organismo tenha provido suficiente calor ao estômago habilitando a retomar o seu trabalho e esse calor saiu de onde? energia que está sendo gasto fazendo uma isso não tem o quê? não tem porque não tem capacidade no estômago se você conseguir 2.800 quilocaloria não é mais do que isso se conseguir tem e que sabe o ser humano está escrito na bíblia todo mundo está no maligno você não pode imaginar que as coisas são feitas para promover a felicidade a paz a saúde o bem estar não é para isso tem uma irmã em São Paulo que está fazendo agora um mestrado agora 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 na USP na área da administração a coitada chora sofre porque ela me diz está tudo ao alcance do ser humano só que ele coloca de uma forma tal que te pressiona te pressiona para você produzir em curtíssimo espaço de tempo e aí ela entra em desespero então ela está prejudicando a saúde e o mundo funciona assim eu olha minha vitamina B12 acabou com o mestrado que fiz na USP quando depois terminei começaram os sintomas e aí no ano 2000 foi o problema eu falei com o coordenador eu falei olha aqui é um banquete sabe muita informação informação rica só que vocês dão cinco minutos para comer tudo aí o alimento fica indigesto e assim funciona o mundo bom também quais são as restrições comer quantas vezes três vezes melhor seriam duas intervalos cinco a seis horas para isso temos que comer cereais integrais outra restrição não comer nada entre as refeições não sobrecarregar o estômago e ainda tem que se cuidar que os alimentos não estejam quentes esses chocolates quentes e coisas assim porque tem que resfriar para poder digerir e aí vamos gastando energia e se tiver frio tem que ser aquecidos não pode ser quente demais frio demais e gasto de energia agora na atividade sexual o senhor também estabeleceu limites por causa que também gasto de energia veja o que diz lá no dentista o excesso sexual é meio eficaz para destruir o amor aos exercícios defuncionais tirará do cérebro a substância necessária para nutrir o organismo vindo positivamente a debilitar a vitalidade mulher alguma deve ajudar o marido nesta obra de autodestruição veja o que acontece este livro testemunho sobre conduta sexual adultério e divórcio tem um apêndice nesse apêndice apêndice A tem o comentário de vários médicos um deles diz assim a quantidade de zinco no semen é de tal ordem que uma ejaculação pode eliminar todo o zinco que pode ser absorvido dos intestinos ao longo de um dia vocês se lembram que nós vimos no tema anterior que a cafeína elimina zinco então numa sociedade que tem um consumo elevado de cafeína em diversas maneiras chocolates refrigerantes eliminando o zinco e qual o problema com isso? a menos que o montante perdido seja reposto por ingestão dietética aumentada repetidas ejaculações pode levar a uma verdadeira deficiência de zinco desenvolvendo-se daí vários problemas inclusive impotência que é um dos casos que está afetando a sociedade moderna e aqui no mesmo apêndice outro comentário no adolescente deficiente de zinco a excitação sexual e excessiva masturbação podem precipitar a insanidade demência aí está o problema mais grave aí está falando da masturbação mas tirando fora o aspecto moral disso é um gasto de energia como é a atividade sexual sabe é um gasto de energia e esse gasto de energia pode levar a insanidade eu tive um colega no trabalho isso faz uns quantos anos ah uns 40 e poucos anos atrás ele era muito achegadinho a mulher sabe ele tinha sua esposa dois filhos e ele tinha um amante e a gente não sabia a história do amante porque ele chamava de neguinha as duas então quando alguém telefonava ele falava neguinha neguinha para lá ninguém sabia para nós era a esposa e quando a neguinha telefonava se alguém atendia falava a tua neguinha está no telefone assim foi passando um tempo até que tivemos que sair sozinhos trabalhávamos na mesma empresa e um dia eu percebi que ele estava muito nervoso ligando para a esposa que queria que fosse o encontro dele e resulta que ela tinha dois filhos não podia ir aí pronto pediu para a amante que fosse e a amante tinha um problema e também não foi o que ele fez foi para um prostíbulo aí que a gente começou a entender a situação bom resultado este amigo com 50 anos de idade começou Alzheimer e 54 anos de idade se suicidou não tinha mais faculdades mentais funcionando claro está que vários outros fatores tudo que gasta energia que nós temos visto mas que ele era chegadinho a mulheres era muito sabe e eu vi um segundo caso numa igreja um senhor acompanhado com a esposa ela conduzindo o braço eu vendo de longe aqui da instância daqui a porta que ele marcaram um horário que queria que eu desse orientação para ele eu vi eu imaginei que era o pai dela a pessoa representava 85 anos e ela 60 eu falei esse era o pai e era o marido e resulta que ele tinha 62 ou 63 anos e ele apenas andava e ainda o que mais me impressionou que ele quando chegamos ela falou senta meu bem aí um pouco ele disse melhor ir ao banheiro agora aí ele se levantou ela levou no banheiro e depois falou senta meu bem e aí estava a questão levanta senta vai para lá para cá eu falei que estranho isso aqui aí comecei perguntei o problema é dele não é da senhora eu gostaria de falar só com ele ela não gostou muito mas comecei a perguntar para ele ele me disse irmão sabe na verdade eu não sei mas eu sempre tive uma vida bem regrada nunca trabalhei nesse sexo etc só que minha mulher nunca me deu sossego aí eu entendi sabe ele gastou todas as energias com a mulher aí eu falei para ele irmão se você agora quiser ainda ficar vivo por mais um tempo você tem que mudar seu estilo de vida ele morava na cidade eu falei venda isso vai compre uma chacra vai morar no campo aí sua mente vai começar a se revigorar porque gasto de energia é gasto de energia não tem sabe é que nem salário você recebeu mil e gastou mil e cem você entrou em problema e depois se continua comprando o problema aumenta você gastando energia vai batendo problema olha o que diz aqui é até mesmo possível dada a importância do zinco para o cérebro que os moralistas do século XIX estivessem corretos quando diziam que as repetidas masturbações poderiam conduzir a insanidade demência esta tabela nos mostra uma geração de de homens vegetarianos desde Adão até Noé é interessante ver a tendência na estatística a gente estuda muito tendência sabe a idade que veio o primeiro filho e o tempo de vida destes homens de Adão o primeiro filho veio antes dos 130 anos porque aos 130 anos nasceu Sete e ele viveu 930 anos Sete teve o primeiro filho aos 105 viveu 912 Enos aos 90 viveu 905 Cainá aos 70 viveu 910 Malalaeu teve o primeiro filho aos 75 viveu 895 Jarebe teve o primeiro filho bem mais tarde 162 a idade pulou para 962 Enoque o primeiro filho foi aos 65 não se sabe quando o tempo teria na terra porque foi levado para o céu Matos Salém que teve o primeiro filho aos 187 anos viveu 969 a exceção é Lameque que teve o primeiro filho aos 182 anos e viveu apenas 777 quer dizer quase 200 anos a menos agora Noé que teve o primeiro filho aos 500 anos a idade dele foi para 950 o que que mostra ali que quanto mais cedo veio o primeiro filho mais cedo morreram agora observem na mudança de regime alimentar todos estes a partir de 100 começa a alimentação carne o primeiro filho veio bem mais cedo por quê? porque a carne fortalece as paixões então 100 veio o primeiro filho aos 100 anos e aos 600 daí para frente o primeiro filho veio aos 35 30 34 30 32 29 e a idade despencou e chegou aos 148 anos terá que ter o primeiro filho aos 70 anos ou lembra onde foi a idade dele estatística mostra tendências e as tendências são bem claras no sentido que quanto mais cedo o primeiro filho mais cedo a pessoa morria por que isso? por quê? porque a atividade sexual era bem mais cedo e observe aqui o que aconteceu com a carne queremos que a penetrante verdade da palavra de Deus se apodere de cada membro de nosso povo queremos que eles compreendam que a carne de animais não é a comida própria para eles tal regime cultiva as paixões sensuais neles e em seus filhos por isso que quando mudou o regime o primeiro filho veio mais cedo por quê? fortalece as paixões agora observe o que fala dos casados casados normalmente claro adventista eu levará o excesso que é lícito o que o torna grave pecado muitos pais não obtêm o conhecimento que definem sua vida conjugal não veem que Deus requer que eles controlem sua vida conjugal evitando qualquer excesso uniram-se em matrimônio objeto de sua escolha e daí raciocinam que o casamento santifica a condescendência com as paixões inferiores mesmo homens e mulheres que professam piedade dão rede a solta as suas paixões de concupiscência e nem pensam que Deus os considera responsáveis pelo dispêndio da energia vital que eles enfraquecem o poder na vida e enerva-lhes todo o organismo captaram? agora vejam aqui está falando de excessos o slide anterior anterior a esse fala o excesso sexual para que se existe excesso existe uma placa que diz velocidade máxima não é isso? como a polícia vai por exemplo multar uma pessoa por excesso de velocidade? porque existe um limite de velocidade máxima então aqui está falando de excesso porque existe um limite agora fecham aqui muitos não tem absolutamente forças para desperdiçar nessa direção não tem energia para isso desde sua juventude tem enfraquecido o cérebro observem e debilitado sua constituição em virtude da satisfação dos apetites sensuais o cérebro se enfraquece abnegação e temperança isso que devia constituir sua divisa na vida conjugal observem agora quanto mais condescendência houver com as paixões sensuais tanto mais fortes se tornarão elas e mais violentos serão seus reclamos quanto a satisfação muitos professores cristãos sofrem de paralisia dos nervos e cérebro devido a sua intemperância nesse sentido paralisa os nervos e cérebro quer dizer a pessoa já não consegue raciocinar fica com menos percepção menos capacidade menos memória e assim por diante vejam agora foi esse mesmo se cumprirem as palavras de Cristo seu amor não será de baixa natureza terreno de caráter sensual que leve a destruição do próprio corpo e debilidade e enfermidade a esposa muitas mulheres sofrem grande debilidade e doenças crônicas porque as leis de seu ser foram desprezadas a energia nervosa do cérebro é esbanjada por homens e mulheres sendo chamado a ação contrária à natureza para satisfazer paixões e olha como o senhor considera isto a este hediondo monstro a paixão baixa e vil assume o delicado nome de amor e observem aqui aqui vem a parte mais séria muitos se deixam encadear pelas paixões sensuais e sacrificam o vigor físico o intelecto e as energias morais a satisfação da concupiscência que farão para si mesmos prematuramente a sepultura e no juízo serão acusados de suicídio foi gastando energia gastando energia e morreu sem ter ainda ter tido tempo para formar o caráter que o habilitaria para entrar no céu e aí acabou sua vida e aqui nos fala testemunho seleto volume 3 nenhum serviço já que existe excesso quer dizer tem que haver um limite para saber que é excesso temos que ter uma ideia de limite testemunho seleto volume 3 nos diz o seguinte nenhum serviço atinente aos seis dias de trabalho será deixado para o sábado durante a semana teremos o cuidado de não gastar as energias com trabalho físico a ponto de estarmos fatigados demais para tomar parte no seu culto então eu teria que poupar energia na semana para estar na maior disposição para adorar a Deus no sábado vejam agora isso tem página 21 página 28 todos eu celebro o sábado mas não de maneira ociosa e negligente nesse dia todas as energias da alma devem estar despertas pois não temos que encontrarnos com Deus e com Cristo nosso salvador então todas as energias tem que estar direcionadas a adoração a Deus correto e esse dia um dia de encontro com Deus e o nosso salvador com Cristo e nosso salvador qual o limite isso 19 aqui fala de encontro pois não temos que encontrarnos com Deus quando? no dia de sábado veja o que diz isso 19 então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo e lavaram os seus vestidos e disse ao povo estáis prontos ao terceiro dia e não chegueis a mulher e Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus qual era o preparo para o encontro de Deus? não sei chegar a mulher durante quantos dias três dias com que propósito? ter energia para adorar a Deus esse era o propósito então seria quinta sexta e sábado três dias aí uma médica do Rio de Janeiro me disse mas irmão isso foi porque Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei era uma situação especial mas primeiro Samuel 21 nos fala da experiência de Davi fugindo de Saul que foi até o sacerdote Aimelec em procura de auxílio quinhentos anos depois de Moisés e observem o que fala aqui então veio Davi a nove ao sacerdote Aimelec estavam com fome né e ele diz agora que tens a mão dame cinco pães ou o que se achar respondendo o sacerdote a Davi disse-lhe não tenho pão comum a mão há porém pão sagrado se ao menos os teus homens se abstiveram das mulheres que dia era a troca de pães da mesma proposição sábado isso está escrito em Levítico 24 verso 8 então veja a resposta de Davi respondeu Davi o sacerdote e lhe disse sim como sempre quando saiu a campanha foram ofendadas as mulheres porque para sair a campanha militar eram ofendadas as mulheres para não gastar energia porque imagina um soldado sem energia e tem que lutar outro para defender a própria vida então ele tinha que estar com toda a energia também também faz isso atleta a mesma coisa porque gastou energia gastou energia depois um atleta precisa de energia para correr e nós somos atletas nessa corrida para o céu e observe agora foram ofendadas as mulheres e disse a seguir se tal será em viagem comum quanto mais serão puros hoje que dia era esse hoje sábado 500 anos depois ainda observar a prática de se abster das mulheres durante 3 dias por que? porque era um encontro com Deus e aí tinha que ter toda a energia disponível agora observe o que é temperança então? é o equilíbrio entre o descanso e o trabalho 12 horas de descanso 12 horas de trabalho 6 horas de trabalho mental 6 horas de trabalho físico esse é o plano de Deus como a gente saiu desse plano então as pessoas querem resolver o problema com só alimentação não tem como alimentação ajuda sem dúvida sabe mas eu preciso a luz solar preciso exercício físico preciso descanso e ainda preciso manter esse equilíbrio em trabalho físico e trabalho mental e aí que complica a vida no planeta inteiro por que? porque hoje você faz contabilidade e trabalha em trabalho mental o dia inteiro quem é professor o dia inteiro sabe? quem trabalha como mecânico mecânico o dia inteiro e aí a saúde vai sendo comprometida e aí isso se acrescenta que temos 6 mil anos de pecado então um corpo debilitado em um ambiente agressivo porque está contaminação da atmosfera da água dos alimentos tudo agride o organismo e nesse esquema quem fica vivo? por isso que o Salmo 91 diz mil caíram de teu lado e dees mil a tua direita uma mortandade que não tem tamanho na terra agora a gente está vendo lá na minha cidade a próxima cidade Tapiraí e Pilar do Sul em Pilar do Sul uma senhora quebrou o braço e caiu de tal maneira que esmagou o cotovelo sabe? pulverizou o osso acredita que essa senhora ficou 15 dias no corredor do hospital para ser atendida não tinha vaga para atendê-la foi agora recentemente 15 dias por quê? porque os hospitais estão lotados de pessoas então isso aí vai ir aumentando 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 e depois as pessoas em suas casas vão estar doentes e vão estar caindo e aí que o Senhor nos dá um caminho para nós podermos ter saúde agora mais vigorosas seriam suas faculdades mentais e energias morais se aliassem um trabalho físico ao exercício mental poderiam realizar soma incomparávelmente maior de labor conservando observem a clareza mental hábitos hábitos de estricta temperança aliados com o exercício muscular e mental manterão vigoramente ao corpo e comunicarão poder de resistência aos que se empenham no ministério aos redatores e a todos cujos hábitos são sedentários então esse é o caminho que Deus nos apresenta e o Senhor nos deu descanso descanso noturno é necessário convém que eu faça a sobra daquele que me enviou em quanto dia a noite vem quando ninguém pode trabalhar João 9 João 11 Jesus respondeu não há 12 horas no dia então se há 12 horas para trabalhar quantas horas sobram para descansar 12 horas e o Senhor deu descanso semanal seis dias horas se fará mas o sétimo dia será o sábado do descanso santa confocação nenhuma hora fareis sábado do Senhor e em todas vossas habitações e qual era o propósito o encontro com Ele e nós estudamos no início que na comunhão com Deus o que nós recebíamos você lembra energia então o Senhor nos deu o sábado com especial propósito de nos recuperar as energias para uma semana de luta que temos que enfrentar e aí está a grande bênção do sábado que é o encontro com o Senhor lembre-se que a palavra de Deus é energia então quando estamos na igreja nós estamos cantando estamos louvando a Deus estamos ouvindo a palavra o que está acontecendo conosco estamos sendo recarregados e vejam além disso o Senhor lhes deu o descanso do ano sabático seis anos semearás a tua terra e seis anos podras a tua vinha e colherás a tua novidade porém ao sétimo ano haverá sábado descanso para a terra um sábado ao Senhor e se era um descanso para a terra os lavradores teriam descanso e era um sábado ao Senhor isso o que significa um ano de comunhão com Deus como você ficaria para reiniciar as atividades você ficaria em uma super condição de saúde física mental o único lugar que eu conheço que isso no passado fazia não sei se ainda no Canadá eu tinha um professor canadense na faculdade e ele ele faz seis anos ele trabalhava cinco anos eram cinco anos trabalhava cinco anos e o sexto ano era um ano para ele preparar seus papers e tinha que cumprir algumas coisas e ele ia lá no Chile fazia alguns cursos rápidos e aí eu conheci e ficava grande parte do ano preparando-se para reiniciar os próximos cinco anos de trabalho só nesse lugar que eu saiba e esse plano era de Deus não semearás o teu campo nem podarás a tua vinha o que nascer de si mesmo a tua cega não cegarás e as uvas da tua vida não tratada não vindimarás ano de descanso será para a terra e o labrador também e aí que a pessoa estaria revigorada resultado de tudo isso saúde e diz o Senhor se ouvires atento a vós o Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante de seus olhos e teres ouvido os seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos nenhuma enfermidade virá sobre ti das que envies sobre os egípcios pois eu sou o Senhor que te sabe claro quem vai ficar doente dessa maneira e quando Israel viviu essa realidade entre as suas tribos não houve um só enfermo mas qual a realidade de hoje superatividade superprodução procura-se a super eficiência arruma-se superproblemas aí vem superresponsabilidades superpreocupações superfrustrações superdesilusões superavados e um superestresse essa é a vida do ser humano hoje e nessa correria há um superconsumo de oxigênio que vai produzir uma superquantidade radicais livres uma pessoa vive um superestresse hábitos alimentares alimentares cerrados alimentação deficiente e inadequada há uma energia vital gasta e ainda um superestresse oxidativo que vai produzir os transtornos na saúde mental aí vem depressão esquizofrenia síndrome do pânico etc e doenças crônicas degenerativas e autoimunes essa é a realidade do ser humano hoje captaram? a ansiedade como contribui a ansiedade muitos a cujo coração geme sob o fardo do cuidado porque procura atingir a norma do mundo preferiram-lhe o serviço aceitaram-lhe as perplexidades adotaram-lhe os costumes assim manchado o seu caráter e seu viver se tornam uma fadiga para satisfazer a ambição e os desejos mundanos ferem na consciência e trazem sobre si mesmo um fardo adicional de remorso e observem agora a contínua ansiedade está consumindo as energias vitais então além de tudo isso ainda tem esse problema e essa estatística dos Estados Unidos de 40 anos até o ano 2000 câncer constante a maioria das doenças que estavam diminuindo começaram a se estabilizar e na maioria dos casos começaram a aumentar de novo e aí você tem casos extremos como septicemia crescendo constantemente que é infecção generalizada do sangue e aí E aí Pronto, aí está Então As doenças nos últimos anos aumentando Septicemia, que é a infecção generalizada do sangue 50% dos casos é fatal Crescente E Alzheimer, esses 20 anos Crescente, crescente e crescente Então vocês percebem que Deus nos mostra um caminho Só que um caminho que A gente tem que Se sujeitar a uma vida Muito simples aqui na Terra Não tem como Conciliar Os valores do mundo Com os nossos valores Vocês conhecem a história do salmão? Está ligado o som? Ah, o cabo não está ali, né? Então Lança daí o O mesmo vídeo Diz aí É do Descobre Mas espera um pouquinho Antes de lançar Você conhece a história do salmão? O salmão nasce na cabeceira dos rios Aguarda só um minutinho Aí ele nasce na cabeceira dos rios E fica uns sete meses Até desenvolver E aí vai para o mar E lá fica oito anos Já adulto Volta para o mesmo rio O mesmo lugar que nasceu E para Reiniciar o ciclo da vida Só que Agora tem que nadar Centenas e centenas de quilômetros Rio acima E tem que Superar cachoeiras E o gasto de energia É tão grande E o mais impressionante Que apenas 10% Chega no No final Fêmeas e machos Vão morrendo no caminho E não comem nessa subida Observem esse vídeo Os peixes subindo O rosto dele O esforço que eles estão fazendo Nadando contra a correnteza Sabe? E vejam Quando chegam lá no final O rosto Envelhecido E eles mudam de cor E logo que Desolvam as fêmeas Todos morrem Por quê? Acabou A energia E isso representa Muito bem A vida do ser humano Sabe? É essa corrida Contra a correnteza Que vai gastando Energia, energia E no final Morre Aí depois Que você passar isso Eu vou Passar mais um slide Tá? Prestem atenção E observem O rosto do rosto do rosto do rosto O rosto do 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 r naquela direção em que nasceram. Ciências pensam que se reforçam na terra magnética para guiá-los no oceano. Apenas o seu senso de sombra os direciona à direção direta. É uma viagem muito lenta, mas essas salmões são construídas para levar. Acidentes? Vem o esforço. Gasto de energia. Centenas de milhas. Llega de exaustos. Olhe o rosto deles agora. Acordo. Llega de exaustos, as salmões stoprem de comer, e a sua pele se torna rosa. O pigmento que colora a sua pele muda em sua pele, enquanto eles usam fatos adicionado. e a sua pele se torna rosa. Finalmente, eles chegam em uma localidade ideal para colar ovos. as salmões. As salmões as salmões as salmões as salmões as salmões as salmões e as salmões as salmões as salmões Porque o salário do pecado é a morte, né? Vejam, a mesma pessoa com 20 anos de idade observa os olhos, observa o sorriso, observa os olhos aqui e a boca, com 82 anos. Esse é o resultado de toda essa corrida contra a correnteza desse mundo. Captaram a ideia? Por isso que nós precisamos procurar sabedoria de Deus, saber como administrar a vida nesse planeta, porque todo mundo está no maligno. Então até as coisas me parecem boas, a gente tem que saber como se relacionar. Mesmo aqui. Bom, o que eu aprendi do Senhor Jesus Cristo, eu lhe passei agora, pastor, a obra do Senhor por continuar com esse rebanho, para que eu falo para o céu. Amém. Vamos cantar. E o pastor agora conosco e... O 469. Oh, que esperança. Nós temos que dar-nos ânimo com a música, né? Vamos ficar bem. Amém. 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 Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Fé possuídos que Jesus nos dá, fé na promessa que nos fez. Fé possuídos que Jesus nos dá, fé na promessa que nos fez. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. O Marlos até já conversou com o Senhor de um equipamento que vai ajudá-lo nas gravações dos vídeos para o WhatsApp, para que mais pessoas tenham conhecimento das suas palestras. Então, o Marlos está cuidando disso aí. Então, sabemos da sua dedicação, do tempo que dedica para cuidar da saúde, não somente nós aqui que temos dedicado, mas outros lugares que o Senhor passa. Então, que Deus continue o abençoando. Eu penso que essa semana serviu para que cada um de nós avaliasse em que patamar estamos. E eu penso que também uma coisa importante é não se satisfazer com o patamar que a gente atingiu. Sempre há um degrau a mais a galgar, a atingir para a honra e glória de Deus. Então, que Deus o ilumine, continue iluminando no trabalho. Eu sei que durante o ano tem várias saídas, não é? E que abençoe a sua esposa também. Vamos orar. Querido bondoso Deus, se agradecemos por essa semana que tivemos aqui, pelas orientações recebidas, pela luz, através da Tua Palavra, através dos escritos inspirados, das pesquisas que o Teu servo tem feito, ó Deus. Agradecemos por tudo e queremos entregá-lo em Tua Santas Mãos, para que Ele possa continuar esse trabalho, levando essa mensagem em outros lugares. E, querido Deus, pedimos em favor da nossa igreja, para que realmente, ainda que não temos nesse momento aqui muita gente, mas que cada um de nós possa influenciar outras pessoas que não puderam ter conhecimento, através de uma boa saúde, através do nosso exemplo, com bom temperamento, com caráter e uma disposição, segundo a Tua vontade. Toma-nos em Tua Santas Mãos, ó Deus, perdoa os nossos pecados. E ainda pedimos que abençoe o professor Manuel no regresso ao Brasil, abençoe a sua esposa também. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Agradecemos o Marlos também, Departamento de Saúde da igreja. Eu agradeço muito o Marlos, eu já conheci o pai dele, ele herdou as virtudes do pai, né? E o Júnior também, que me acompanhou um dia aí. Eu fiquei hospedado, não sei se uma vez ou duas vezes, na casa do pai, porque eu fiz três semanas na cidade de Telemaco, Borba, e me parece que duas semanas fiquei hospedado na casa da família. E ele herdou as virtudes. Eu agradeço muito a Deus pelos cuidados e a preocupação dele para que essa mensagem chegue a outros lugares. E também a coincidência de vocês terem trocado as câmeras justo agora, e então vou poder filmar isso e poder multiplicar. Porque eu estava essa semana, por isso que eu aceitei, eu nunca aceito presente nas igrejas, todas querem dar presentes, mas eu não aceito por vários motivos. Mas eu também aceitei pelo seguinte, eu sabia que aqui a resposta seria baixa. Eu já estive em Boston e foi uma situação muito semelhante. Trabalham demais, cansados, enfim, toda essa história. Mas não estava enxergando que precisam ouvir, porque a vida do Senhor está às portas. Mas tudo bem. Aí vem um dia, esse primeiro vídeo daqui da sábado à tarde, aqui tinha umas 15 pessoas, parece. Mas durante a semana, umas 200 pessoas já assistiram o vídeo. E aí depois, por curiosidade, eu tenho um grupo de saúde, né? E nesse grupo de saúde, alguém postou um vídeo que foi feito para Novo Tempo, em espanhol, faz uns, acho que foi em 2000, final de 2014. As pessoas que visualizaram esse vídeo foram 166 mil pessoas. Eu falei, que coisa, como que pode o impacto do ano 2003, que eu faço essa semana de oração assim, em forma sistemática, uma atrás da outra, eu acho que não atingi 10 mil pessoas. E um vídeo assim, de repente, 166 mil pessoas. Quando ele falou, eu falei, olha, eu vou usar realmente, eu vou fazer todos esses vídeos e vou colocar no YouTube. porque muitas mais pessoas podem ser alcançadas. Então, agradeço sinceramente. Agora agradeço o presente, porque senão não teria agradecido, não. A minha alegria é ver a igreja abraçando a mensagem de Deus e se preparando para a vinda de Cristo. Obrigado, pastor. Sinceramente, obrigado. Feliz sábado a todos. Ainda temos mais algumas horas. Que Deus nos abençoe nessas últimas horas do sábado. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto